Mais um tempo verbal, past continuous, passado contínuo. Então, passado contínuo é usado para expressar a ideia de que algo estava acontecendo, estava acontecendo em um momento passado, em um momento específico no passado. Então, como que ele é formado? Na afirmativa, a gente tem o sujeito, o verb to be e o verbo com ing. Como que é o verbo to be no passado, teacher? É o was e o were. O was a gente usa para I, he, she e it. E o were para you, we e they. Então, aqui ó, was ou were, mais verbo com ing. Bem simples também, gente. Ele é igual o presente contínuo, só que ao invés do verbo to be estar no presente, está no passado, porque ele é o passado contínuo. Olha como é simples. E aqui, we were having a meeting at two o'clock yesterday afternoon. Nós estávamos tendo uma reunião às duas da tarde ontem, ou às duas ontem à tarde. Então, nós estávamos tendo uma reunião. Esse é um tempo verbal que é fácil de traduzir ao pé da letra e fica mais fácil de aprender. Então, we were having a meeting at two o'clock yesterday afternoon. He was working last Sunday afternoon. E na negativa, teacher? Gente, olha que beleza! Mesma coisa do presente contínuo, mas agora com o verbo to be no passado. Eu vou colocar o verbo to be na negativa. Só colocar o not depois de was e were. E como eles usam muito a forma curta, eu já até coloquei ela aqui. Wasn't e weren't. Ok? Então, sujeito, wasn't ou weren't, de acordo com se for I, he, she, it was, se for you, we, they, were. Então, wasn't, weren't segue a mesma linha. Mais verbo com ing. They weren't playing tennis at five o'clock on Saturday. Eles não estavam jogando tênis às cinco da tarde no sábado. Então, olha, é um momento específico no passado. Eles não estavam jogando, lembra? Jogando tênis às cinco da tarde no sábado. Eles não estavam, olha lá, ser, estar, verb to be. Eles não estavam jogando. They weren't playing. She wasn't working when he arrived. Ela não estava trabalhando quando ele chegou. She wasn't working when he arrived. E na question teacher, não é pergunta com o verb to be? O que que acontece? O verb to be vai lá pra frente, pra antes do sujeito. Então, olha lá, question word é a nossa fórmula querida, que já tá ficando cada vez mais clara na nossa mente. Question word, was, were, que é o auxiliar, né? O verb to be funciona como auxiliar também. Sujeito, verbo e ing. Então, what were you doing at 2.30 yesterday afternoon? O que que você tava fazendo? O que que você tava fazendo às duas e meia da tarde ontem? What were you doing at 2.30 yesterday afternoon? Was she working when you called her? Ela tava trabalhando quando você ligou pra ela? Was she working when you called her? Olha que legal, na pergunta o verb to be vem antes. Então, was she? Não é she was. Né, a gente talvez quer fazer uma pergunta e falar She was working? Mas não. Was she working? Sempre o auxiliar antes do sujeito nas perguntas. E aqui o auxiliar é o verb to be. E aí, gente, olha o que que é legal. Você pode escrever exemplos. Tipo, eu estava... Aqui tá duas e meia da tarde ontem. Vamos supor, eu estava preparando essa aula. I was preparing this class. Sujeito, verb to be no passado, verb com ing. I was preparing this class at 2.30 yesterday afternoon. Ok? Então, escrevam exemplos. São várias regrinhas, mas quando a gente internaliza, quando a gente usa em músicas, quando a gente escreve frases, quando a gente realmente tem contato com o idioma, se possível, até diariamente, um pouquinho, todos os dias, tudo isso vai se tornando natural. A gente memoriza de uma forma gostosa, prática, assistindo filmes, séries, ouvindo músicas e escrevendo também, usando, praticando. Então, bora lá!